Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, esse é o canal Fãs da Mente, e a nossa aula de hoje é sobre soma dos ângulos de um polígono convexo. Então, vem comigo! Antes de começar, me responde aqui. Você sabe o que são polígonos convexos? Se ainda não sabe, eu já fiz esse vídeo aqui onde eu explico o que são e como diferenciá-los. Mas, se você já sabe, então vamos começar aprendendo o que são e como são formados os ângulos internos de um polígono. Vejam esse pentágono. Os ângulos internos são esses aqui, formados por dois lados consecutivos. A medida deles varia de acordo com o número de lados e o formato de cada figura, mas eles sempre estarão do lado de dentro e os seus vértices sempre serão os vértices do polígono. Notem que o polígono pode ser regular ou irregular. Isso tanto faz. Os ângulos externos são um pouquinho mais difíceis de visualizar, pois eles são formados por um lado do polígono e o prolongamento do lado consecutivo. Eu vou mostrar no desenho. Vamos prolongar, então, todos os lados desse hexágono aqui. Você pode fazer isso para qualquer lado, tá? Não faz diferença. Então, os ângulos externos são esses aqui, formados entre o lado do polígono e o prolongamento do outro. Beleza? Bom, então, antes de continuar, só um lembrete. Um polígono sempre possui o mesmo número de lados, de vértices, ângulos internos e ângulos externos. O que isso quer dizer? Significa que se um polígono tem seis lados, por exemplo, então ele vai ter seis vértices, seis ângulos internos e seis ângulos externos também. E assim por diante, isso vale para qualquer polígono. Mas, então, vamos ver como se soma os ângulos de um polígono. Vamos começar pelo mais fácil, que é a soma dos ângulos externos. Ela é mais fácil porque ela é a mesma para todos. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é sempre 360 graus. Isso mesmo, qualquer um. Não importa quantos lados ele tenha. Pode ser de três lados ou de 20 lados. Não faz diferença. A soma sempre vai ser 360. Bem fácil, não é? Já a soma dos ângulos internos tem uma fórmula para ser calculada. Mas é uma fórmula bem simples, então também não é muito difícil. É essa aqui. SI, que representa a soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2 vezes 180. Esse n aqui é o número de lados do polígono. Ou seja, você subtrai 2 do número de lados do polígono e multiplica esse valor por 180. Bem fácil, não é? Vamos ver como fica isso num exemplo? Eu adoro exemplos. Então, olha só. Qual a soma dos ângulos internos desse polígono aqui? Primeiro de tudo, vamos contar quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aplicando a fórmula, temos que a soma dos ângulos internos desse heptágono é dada por 7 menos 2 vezes 180. Ou seja, 5 vezes 180 graus, que vai dar 900 graus. Esse é o valor da soma dos ângulos internos desse polígono aqui. Esse conceito é super importante para o que vocês vão ver em geometria daqui para frente. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho e não esqueçam mais a diferença entre os ângulos internos e externos de um polígono. E também, como calcular a soma deles, né? Se você gostou, não esquece de clicar no gostei e se inscreve no nosso canal para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo assim como você está tendo. Manda para os seus colegas e diz para eles assim Ô coleguinha, encontrei um vídeo top que eu finalmente entendi esse negócio de ângulos dos polígonos. Ah, e segue a gente lá no Instagram também que a gente está sempre com umas postagens bem legais para você que é super curioso. Ok? Então tá, bons estudos e até o próximo vídeo.